Música Nessa semana nós lemos a Parashah Emor, o finalzinho da Parashah, ele traz um incidente, dois Eudim, eles estão brigando e um deles acaba se exaltando tanto que ele acaba amaldiçoando Deus publicamente. Uau! Para todo mundo, o que se faz com alguém que amaldiçoa Deus publicamente? Nem Moshe sabia exatamente o que fazer com esse homem, então ele foi colocado na prisão até que Moshe conseguisse se aconselhar com Deus e saber exatamente o que fazer com esse homem. Mas olha que interessante, o Rashi, comentarista da Torá, fala que no momento que esse homem foi preso, tinha um outro homem também que estava preso. Quem era esse outro homem preso? Era alguém que, infelizmente, estava desrespeitando o Shabbat, estava fazendo um trabalho proibido no Shabbat. Essa pessoa já era sabido que ele vai ter pena de morte por estar desrespeitando publicamente o Shabbat, mas também Moshe não sabia, existem algumas penas de morte diferentes, ele não sabia qual das penas de morte vai ser aplicada nesse homem. Mas o Rashi, ele acrescenta um pequeno detalhe, parece um detalhe insignificante, mas Moshe, ele fez questão de colocar os dois em celas separadas, pra que um não tivesse contato com o outro, por quê? Pra que um não causasse sofrimento no outro prisioneiro. Então, peraí, que sofrimento que o Rashi está falando? Se eles estivessem juntos, um ia estar causando sofrimento no outro? Fala, que aquele que já sabe que ele vai ter pena de morte, se ele fosse colocado com uma pessoa que ainda não se sabe a pena, e essa pessoa fosse absolvida, ele vai sofrer. Porque tem um fenômeno psicológico que, quando a gente está sofrendo, e outras pessoas estão sofrendo junto com a gente, isso é um consolo. E, ao contrário, aquele que ainda não sabe a sua pena, quando ele vai estar na cela, junto com alguém que é sabido que vai ter pena de morte, ele vai ter um sofrimento antecipado. Fala, uau, se eu fui colocado nessa cela, junto com alguém que está condenado à morte, então quer dizer que eu também vou ser condenado à morte, ele vai sofrer, porque mesmo antes de saber o veredito final, ele já vai estar na cabeça dele que ele vai ter pena de morte. A grande pergunta é, o que o Rashi está ensinando para a gente? É essa preocupação que Moshe estava de separar os dois prisioneiros. Primeiro, no final das contas, os dois acabaram tendo pena de morte, estamos falando de pouco tempo que ele teria esse sofrimento de antecipar, uau, eu vou achar que vai morrer mesmo antes de saber, pouquinho tempo. E fora isso, estamos falando de dois transgressores, duas pessoas que receberam pena de morte. Quer dizer, tem que estar preocupado com a sensibilidade desses dois transgressores. A resposta é sim. A Torá está ensinando para a gente o nível de preocupação que eu tenho que ter com a honra dos outros, de nunca causar um sofrimento desnecessário para uma outra pessoa, até mesmo antecipar uma má notícia. Não tem para que você causar esse sofrimento de forma desnecessária. Olha o que a Torá exige, que a gente se preocupe com a honra, com os sofrimentos de uma outra pessoa. Mesmo pessoas tão baixas, transgressores, muito mais se estamos falando de boas pessoas, pessoas retas, o cuidado que a gente tem que ter de nunca causar sofrimento para ninguém. Um grande problema que a gente pode ter, para tentar usar na prática esse ensinamento, existe uma mitzvah da Torá, conforme está escrito no Passuk, o rea toria retamiterra. Mitzvah de repreender uma pessoa que você vê fazendo uma coisa errada. Mas tem um grande problema, a repreensão, o que vem na nossa cabeça? Dar uma bronca, gritar com os outros, falar duro, alguém fez uma coisa errada, você já grita com a pessoa, já põe ela no lugar dela. Olha a continuação do Passuk. Velo ti sa a lafret. Mas toma cuidado para a transgressão não cair sobre você. É verdade, tem mitzvah de você dar uma bronca em alguém que está fazendo uma coisa errada. Mas por quê? Por amor a ela, por preocupação com ela. Alguém que está fazendo uma coisa errada, está manchando a sua alma, está estragando o seu mundo vindouro. Por amor a ela, não deixa ela se afogando. Vai lá e salva ela, ajuda ela. Mas não é de qualquer maneira. É com cuidado, é com sensibilidade, é um ato de amor. Não é um ato quando você está bravo, você quer descarregar tudo que você está juntando no teu dia de dificuldades, e você vai lá e descarrega, coitado, no primeiro, que aparece na tua frente. Isso não é mitzvah, isso é transgressão. Olha que incrível, um seminário estava tendo nos Estados Unidos, seminário Baruch Hashem, de pessoas que voltaram em Tchuvah, que eles estavam afastados do judaísmo, e Baruch Hashem, eles encontraram o caminho de Torá, de mitzvot, e estava sendo discutido nesse seminário, o que a gente pode fazer para trazer pessoas que estão afastadas. Um dos palestrantes, ele contou uma história incrível, que aconteceu na época do Rafetz Haim. Rafetz Haim, ele tinha uma yeshiva, era uma época Baruch Hashem, que pessoas estavam muito fortes no caminho da Torá, mas infelizmente o Rafetz Haim tinha um aluno que começou a se desviar do caminho, começou a descumprir a Torá com Kashrut, com Shabbat, e infelizmente ele começou a se afastar cada vez mais dos caminhos corretos. Certa vez, no meio do Shabbat, o Rafetz Haim vê esse aluno fumando, olha que coisa terrível, o Rafetz Haim chamou imediatamente esse aluno na sala dele, se trancou por cinco minutos com esse aluno, esse aluno saiu de lá chorando, e nunca mais ele desrespeitou a Torá, ele saiu de lá garantindo para o Rafetz Haim que nunca mais ele vai quebrar a Torá. Só que esse palestrante fala, infelizmente, a gente não tem ideia o que aconteceu naquela sala, naqueles cinco minutos, o que o Rafetz Haim fez para trazer essa pessoa que estava se afastando da Torá de volta para os caminhos. Então, assim foi o seminário, vários palestrantes, quando terminou o seminário, aquele palestrante que contou a história, ele vê um senhor sentado no canto, ele está chorando, aquele senhor. Então, o palestrante vai perguntar para ele se está tudo bem, aquele senhor fala, você sabe aquele aluno que entrou na sala do Rafetz Haim? Era eu. Eu era aquele aluno e aquele palestrante fala, então, conta para a gente, por favor, a gente quer saber o que o Rafetz Haim te falou, como ele te trouxe para o caminho de volta, que bronca que ele te deu. Olha que incrível, esse senhor falou, ele não me deu nenhuma bronca, eu entrei na sala dele, ele segurou a minha mão e começaram a escorrer lágrimas do olho dele e ele ficou repetindo por cinco minutos enquanto ele chorava. Shabbat, o Shabbat sagrado, Shabbat, o Shabbat sagrado, escorriam lágrimas, escorriam lágrimas, uma lágrima do Rafetz Haim caiu na minha mão e eu senti como se meu corpo inteiro estivesse pegando fogo. Isso era a bronca do Rafetz Haim, olha quanto amor, olha quanta sensibilidade que ele tinha com outro ser humano. existe a mitzvah da Torá, o rei artorria retamiterra, você tem que repreender alguém que está fazendo uma coisa errada, mas a repreensão lembra que é como uma injeção, a injeção tem que ser pelo bem do outro, tem que ser com cuidado, não para machucar ninguém, para salvar, para ajudar, bronca só se for um ato de amor. Shabbat shalom. Shabbat shalom.